Música Aplausos O Senhor Espírita Ponto Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Abençoe-os Deus Todo-Poderoso Pai, Filhos e Jesus. E agora já deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano, onde nós vamos celebrar o aniversário. E agora já deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E aí está aniversariante. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E agora deixamos a igreja, estamos na casa do Adriano. E aí está aniversário. Melhor aqui seus sorrisos mais lindos da família! Eu não tô comendo nada! A turma de fora! Os fumantes! A turma dos poluidores da atmosfera! Eu não tô comendo nada! Menos em todos! Música 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 Sopra de novo, aço pra Vai, todo mundo. Aço pra lá de novo. Vai, company. Vai, sai nem a pagar. Vai, cara. Aço pra, vai só pra... Aço pra. Ai! Ai, bato aqui de novo. Vai uma vez ali embaixo. Chega! 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 E aí E aí Que sobra! Chega! 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 Que sobra! Que sobra! Chega! 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 Mantinha! Você fez 18 coisas, é isso? Vou mamarada em casa Não, eu fiquei feliz que eu descobri que a casa já tem 18. Você está sempre querendo corromper as primas mais jovens. Agora nós só temos uma declaração a fazer. É, uma declaração a fazer. O Juliano está declarando a nova vocação dele. Ele vai ser a padre. Ele resolve de uma vez, de se encalhar. A gente resolveu ele comprometer com a Santa Maria. O seu neto vai me armar, irmão. Juliano, o Juliano. Boa sorte com o vinho. Juliano vai me armar. Eu só falo uma coisa. Vai ser uma história de estrela cadente pra cá, estrela cadente pra rei mago aqui, rei mago ali. É, 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 é. O Juliano vai me armar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto